Olá, gente! Sou Laura Escobar, da estúdio Laura Escobar, escritora de contas infantis e histórias encantadas. Vamos assistir, contar uma musiquinha. O que vocês acham da Dupré-A? O au-au e o preá. Vamos lá? Au-au-au, vou pegar o preá. Au-au-au, vou pegar o preá. Grália, grália, corre aqui. O que foi, preazinho? O au-au quer me pegar. Au-au-au, vou pegar o preá. Não posso fazer nada, preazinho. O meu negócio é voar. Au-au-au, vou pegar o preá. E corre, preazinho, pro au-au não te pegar. Au-au-au, vou pegar o preá. O que faz um au-au aqui no botânico? Deve estar perdido. Corre, corre, preazinho, pro au-au não te pegar. Au-au-au, vou pegar o preá. Tô achando o preazinho, que esse au-au quer é brincar. Au-au-au, vou pegar o preá. Au-au-au, vou pegar o preá. Esse au-au quer é brincar com o preá. Au-au-au, vou pegar o preá.